É, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo aí, né, cara? Começou o Domingão, Palmeiras começou o Campeonato Paulista, começou a temporada, pelo jeito, começou mal, né? Além de empatar com o Novo Horizontino, né? Tudo bem que é o Novo Horizontino, time casca grossa, time de Série B, cara, que vem treinando há mais tempo que o Palmeiras, né? Quatro semanas a mais de treino, tudo bem, cara, mas não tem justificativa o Palmeiras, do tamanho que é, empatar com o Novo Horizontino no Campeonato Paulista, cara. Me desculpa, ah, na casa dos caras tava calor, mano, azar, velho, não tem justificativa. Então começou mal a temporada, né? Porque além de empatar, ainda jogou mal, né? Pelo que eu vi aqui, eu não assisti o jogo, eu vou confessar, porque eu tava em uma viagem, mas assim que eu cheguei, já liguei e vi ali que deu um a um, cara. Um a um, velho, só. O que aconteceu no jogo? E fui procurar saber, né? Aí vi que o Palmeiras jogou mal, né? Tomou aí um sufoco do Novo Horizontino, né? O que não pode ser normal, não dá pra aceitar isso, não dá pra ter essa desculpinha que é inicio de temporada. Flamengo começou a temporada e meteu 4x0 no Aldac, né? Brincando. Já meteu 2x0 no time lá dos Estados Unidos agora, hoje. Hoje, acabou agora há pouco também. Aí não tem justificativa que é começo de temporada. Time grande tem essa não, velho. Começo de temporada. Os caras jogam bem, são bons de bola, ganham bem pra caramba. Não tem esse negócio de, ah, tá desculpinha besta aí, não, cara. Tá, e antes que eu prossiga aqui, já deixa o like aí, comenta, compartilha, né? Me segue no Instagram, arroba Tadeu Verde. No meu canal secundário, que é de toda cidade. Se quiser ajudar, o canal tem um pique na tela, na descrição do vídeo. Tem aí o Valeu Demais do YouTube, que também se ajuda. Muito obrigado a todos que já ajudam. E, cara, além de já falei, me segue no Instagram. Instagram é foda, né? É, seja membro do canal, apenas R$ 1,99 por mês, beleza? Vamos lá, né? Então, cara, não tem, velho. Continuando aqui, não tem justificativa essa conversinha de que é começo de temporada e que o time, o outro time tava mais tempo treinando, cara. Vamos, vamos, vamos pegar o plantel, comparar salário com salário. Vamos ver o que que acontece? Não tem essa. Então, vem com essa conversa, não. Que não tá, cara. Começou mal. É um ponto de atenção. É um alerta. Lembrando que nós temos aí um jogo importante contra o São Paulo, né? Na Supercopa do Brasil. E, cara, nem pensar em perder, né? Mas nem pensar em perder, cara. Ó, sinceramente, né? O Palmeiras, na escalação hoje, começou com Everton, Murilo, Gustavo Gomes e Marcos Rocha. Vanderman, Zé Rafael, Richard Rios e Mike, Rafael Veiga, Breno Lopes e Rony, né? Já não tinha o Hendrik, sabe? Então, a gente já... Por que que já não botou o carinha lá, o Bruno Rodrigues? Colocou ele só no segundo tempo, pelo que eu vi aqui? Então, eu não sei, cara. É, o Palmeiras... Ó, se eu olhar as estatísticas, tomou um Vareiro, Novo Horizontino. Quinze chutes a gol do Novo Horizontino e o Palmeiras só deu quatro finalizações. Quatro! Acertou uma no gol, que foi o gol do Veiga. O gol de cabeça, tá? E os caras acertaram três no gol, mas chutaram quinze. Finalizaram quinze, quer dizer que foi o cara melhor, né? Foram mais eficientes. Quarenta e quatro por cento de bola no Novo Horizontino e cinquenta e seis do Palmeiras. Isso quer dizer que ficou tocando passezinho lá e não chega no gol, né? Porque não chutou. Cara, que absurdo, velho. Né? Duzentos e cinquenta passes no Novo Horizontino e trezentos e dezesseis do Palmeiras. É... Faltas onze em Novo Horizontino, nove em Palmeiras, dois cartões amarelos no Novo Horizontino, nenhum no Palmeiras. O que quer dizer, não estavam com raça, né? Porque você não tomou cartão amarelo. Os caras chutando bola pra caramba. Faltou chegar junto, né, seu Palmeiras? Faltou chegar junto, porque... Tá estranho não levar nenhum cartão amarelo. Ah, é... Claro, o certo é não levar mesmo, mas... É muito esquisito, né? Você tomar quinze chutes, quinze finalizações, fazer só quatro finalizações e não ter nenhum cartão amarelo. Quer dizer, você não chegou junto. Ah, tá vendo? Isso já... Já demonstra... Ah, começo de temporada, não sei o quê. Ah, é pra acabar, né? Cinco escanteios no Novo Horizontino, dois do Palmeiras. Então, é... Não sei, né, cara? A impressão aqui é que o Palmeiras mereceu levar um fio. Ela tava pra levar um ferro aí, ó. No segundo tempo entraram a Nibal Moreno, Bruno Rodrigues, Caio Paulista, Atuesta e John John. Não resolveu, né? Disse que ficaram tocando bolinha ali, porque eu vi na matéria aqui do Juca Kifuri no UOL, né? Ah, Juca Kifuri é corinthiano, não sei o quê, cara, mas é profissional. Peraí, se é corinthiano, mas não é jornalista profissional e os números do jogo condizem com o que ele tá falando aqui. Que o Palmeiras mereceu perder, mas empatou. Tomou gol aos cinquenta e um minutos no segundo tempo, velho. Tava ganhando o jogo ainda. Ah, é um absurdo, cara. Começa mal a temporada assim, enquanto que o Flamengo já começou bem, né? Meteu dois a zero hoje lá do time da Filadélfia, lá dos Estados Unidos, né? Quer dizer, já demonstra que com a temporada o time já tá mais encaixado, o time já tá mais aprimorado, né? O time já tá mais junto, cara. Então, o Palmeiras tem que... Ponto de atenção, tudo bem, vamos lá, empatou o primeiro jogo, mas não poderia empatar. Não podia nem pensar em empatar com o número de João Tino, me desculpa. Não é começo de temporada, tem que começar ganhando. Eu vi em entrevista do Veiga ainda, que foi eleito o melhor em campo, né? Ah, mas é claro que a gente, como a vitória sempre é bom pro começo da temporada, é essencial, Veiga. É essencial, não é bom. É essencial. Porque começa, né? Empata agora. Se no próximo jogo o empate ou perde, já começa a cair a confiança. Tem que começar ganhando, velho. Tem que ter mais bril, mais vontade, mais força. Coisa que o Flamengo fez no jogo contra o Aldax. Você vê a vontade dos caras, velho. Correr, beliscando a bola, chutando, né? Dando carrinho, tentando, não se conformando quando perdi a bola. O Palmeiras tem que ser igual. De novo, eu não assisti o jogo, mas pelos números, a impressão que deu que o Palmeiras, meio, né? Aquele joguinho, né? Toquinho e tal. Deu, deu, não deu, beleza. Quem sofre é torcida, né? Eles estão tudo bem, né? Ah, estamos fazendo o que a gente quer achar certo. Então, eu não sei, cara. Pra mim, muito mal. Começou mal. Ai, me dá medo, viu, cara? Sinceramente, começa a ficar meio cabreiro, né? Porque ainda mais que nós não contratamos como a gente acha que deveria contratar, né? O Palmeiras precisa melhorar esse elenco, precisa qualificar esse elenco, porque tem tantos campeonatos pela frente aí, cara. E a tia Leila fica aquela conversinha dela lá, né? Só enrolando nós. Tirou um pouco o foco das contratações nessa entrevista que ela deu. Eu até entendo que foi uma boa entrevista e tal, mas, cara, não me engana. Não me engana. Não adianta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Palmeiras precisa ter elenco pra encarar a temporada que vem por aí. Ou, de novo, né? Como eu já falei em outro vídeo aqui. Nós vamos ter que escolher campeonato, tá? Vamos ter que escolher campeonato. E paulista é obrigação, tá? Não vem, não, falar que eu tô soberba. Pelo amor de Deus, gente. Ah, porra, velho. Não é possível. O paulistinha tem que ganhar. Tem que ganhar. Ah, mas o Corinthians tá se reforçando, não sei o quê. Eu vou fazer um vídeo sobre o Corinthians já também. Vou fazer. É, você vai ver o que tá se reforçando, do jeito que tá se reforçando, né? Mas é foda, né? Então é isso, tá? É, mal. Começou mal. Liga o alerta aí, vermelho. Vamos ver o que tem que fazer. Não pode dar sequência nessa... Mal desse jeito aí. No próximo jogo tem que vencer. É essencial vencer. E a Supercopa do Brasil também tem que ganhar. Por favor. Por favor, né? Se não, a gente já começa já desacreditado, já. E daí o Abel fica bravo. Eu tenho que acreditar. Palmeirense de verdade acredita. Não. Palmeirense de verdade novo acredita. Os velhos não acreditam. Os velhos têm que ver pra crer. Porque a gente não vivenciou o que nós vivenciamos pra chegar nesse Palmeiras que tá hoje. Ele não sofreu o que a gente sofreu. Dos 16 anos sem ganhar nada. Dois rebaixamentos. Como é que a gente não vai ficar desconfiado? Claro que fica, rapaz. Fica assim. A gente é traumatizado. Então, temos que respeitar também. Quando a gente reclama e exige, tem que respeitar. A gente respeita o Palmeiras. Respeita. Mas tem que ganhar. Tem que ter bril. Tem que mostrar bril. Pode até perder. Agora, perder e empatar com o Novo Horizontino. Chutando quatro vezes no gol só. E tomando 15 chutes. Tem coisa errada. Não tá certo. Tem alguma coisa errada que não tá certo. Mais ou menos por aí. Coloca sua opinião no comentário. Tá? E vamos que vamos, né? Parabéns aí pro Flamengo, né? Que começou bem a temporada. 4x0 no primeiro jogo. 2x0 agora. E aí? Como é que faz? Se o Flamengo ganha, né? Começou a treinar que nem o Palmeiras. Faz pouco tempo. Né? O Aldar, claro, deve estar muito tempo. Devia estar treinando faz tempão já. E aí? Os times dos Estados Unidos já estão praticamente ali treinando também. Então, não sei, cara. Tem coisa errada aí. Vamos que vamos. Até mais. Tchau. Tchau.